Olá, eu sou Nádia Pires, eu sou aluna do mestrado da UFBA, do programa Prof. Artes. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com os cabelos presos com o rabo de cavalo, estou com brincos grandes, estou com uma camiseta escrita pesquise como uma garota. Olá, eu sou orientada pela professora doutora Marise Berta de Souza e vou apresentar um pouco do meu projeto de pesquisa. Partindo do pressuposto que a motivação é um dos fatores primordiais para a aprendizagem, essa pesquisa é direcionada ao estudo dos estímulos das artes visuais, às experiências sensíveis dos sujeitos, no que tange contribuição com o processo de ensino, aprendizagem, criação e arte. A minha proposta de trabalho são as poéticas contemporâneas em sala de aula, através de uma educação sensível. O meu projeto foca, portanto, na sensibilidade, na intuição, no pensamento, nas emoções, enfim, nas subjetividades e em temas que demandam olhar preciso para dar sentido à vida humana. Agora, de que maneira propôs atividade nas aulas de artes que contribua para os alunos atingirem, além de uma apuração voltada para a contemplação estética, também possuem uma relevância para construir aprendizagens capazes de transpor os muros da escola. A arte, ela possui um caráter estético e está intimamente ligada a essas sensações e emoções de cada indivíduo. E advém daí um dos maiores desafios do arte educador, investigar essas sensações e essas emoções e atrelar ao contexto pedagógico. O professor de arte, ele precisa permitir aos alunos a pesquisar múltiplas culturas visuais, que dialoguem com diferenças, que ofereçam outros espaços e possibilidades inventivas, expressivas, de modo a transcender os limites escolares, criar forma de interação artística e de produções simbólicas. O objetivo do trabalho é investigar como essas atividades propostas nas aulas de artes despertam emoções que mobilizem a expressão do sensível e que contribua para a formação do indivíduo. Trazer à tona reflexões críticas acerca da atual conjuntura, bem como possíveis soluções, faz parte dos objetivos específicos desse projeto. A proposta é promover a autoria da própria história, destacando o protagonismo. Então, para isso, estamos propondo a criação de diários pessoais e pinturas que contem as vivências, as histórias e as experiências desses alunos, para que a gente possa verificar de que maneira essas atividades propostas envolvem, mobilizam a participação de SENTE. Essa caminhada é proposta e orientada por atividades que promovem, que sustentam e ampliam essas experiências. Então, a base será um conceito rizomático, um conceito utilizado através da botânica primeiro e depois emprestado à educação através de mil platôs de Gilles de Lose e Félix Guattari e sugere essa comunicação, esse sistema aberto que vai estar ligado não às essências e sim às circunstâncias. O rizoma, ele procede de uma variação. Seria como um mapa desmontável, construído, conectável, reconectável, reversível, modificável e assim as atividades serão propostas dentro dessas múltiplas entradas e saídas. E além de propor esse conceito, mapeando essas atividades, a proposta também é levantar a reflexão da importância e da necessidade de fortalecimento na percepção crítica da realidade. Então, os alunos muitas vezes se situam em local desprelegiado ou por atingir uma escola pública e tendem a enfrentar preconceitos. Então, a proposta da atividade visa ressignificar o aprendizado com práticas que despertem a consciência reflexiva desses alunos. A aprendizagem de arte, ela precisa alcançar a experiência e a vivência artística como prática social. Pois é através das artes, da poesia, da música, do teatro, da pintura que as artes falam o que outras áreas não conseguem.